Agora só um detalhe sobre o clipe do Prego, do Gustavo Telles. Final das gravações, tem imagens aqui, feitas aqui no morro, quando o Prego veio aqui fazer um som. E o Pedro Rã, ex-batera da Bidel Balde, toca com o Pink Floyd das Antigas, que é o diretor do clipe também, fez as imagens, estava por aqui, fez essas imagens bacanas. Agora trocando de assunto completamente, não completamente, quem quer continuar falando sobre música, falando com o pessoal dos misturantes, que na realidade, banda que já está na lida desde 2005, isso, cara. Isso, isso. E algumas passagens aqui pelo radar já também. Certo, é. A banda nasceu em 2002, né, e ela teve mesmo, assim, uma história mais concreta a partir de 2005. E em 2007 a gente gravou um CD. E aí, entre indivíduos daquelas coisas de banda, teve uma interrupção nessa história e vocês voltaram a tocar lá no passado, isso. Exatamente. A gente ficou, acho que, uns seis anos, eu acho, parado, numa pausa. Daí aconteceu isso, né, aconteceu isso aí. Por acaso, a gente se juntou, né, pra fazer de novo a misturante, porque a gente achou que valia a pena, né, que tem um material legal ainda pra mostrar pra muita gente. Bom, e aí veio uma nova fase com a Deise nos vocais. Isso também tem outro trabalho, mais pop do que os misturantes, né, e como é que tá sendo tocar com o rapaziada agora? Porque é uma banda que já tem essa carga que já existiu, já tem trabalho de CD, aquela função toda. Bem, Domício, é uma, digamos assim, é um achado pra mim, né, como cantora, a tocar com essa galera tão massa, assim, né, porque são grandes músicos. E quando a gente começou, rolou aquela química, né, e pra uma banda dar certo, pra ela começar a tocar. E a primeira coisa tem que ter a química, né, digamos que rolou a química. E hoje a gente tá aí, junto com a misturante, se misturando. Mas, e daqui pra quem agora, cara, o que que rola, cara, quais são as próximas paradas da misturante, o que a misturante vai fazer daqui pra frente? Então, a gente agora, em março, a gente vai produzir um novo single, né, a gente vai começar a pensar num material novo. E a gente já tem uma data pra o lançamento, que vai ser dia 20 de abril no Festivoc, em Santo Antônio da Patrulha. Então, pra galera que conhece a gente, já se prepara que tem coisa nova vindo por aí. Tá aí, a galera já escuta algumas músicas já, de vocês dessa nova fase já, já tá na rede, como é que tá, estão segurando as músicas aí? Não, 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 não. Não, 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 não. Tem as antigas, né, disponíveis na internet, facebook.com.br.mesturantes, né, lá encontra tudo, fotos, músicas, vídeos. Mas mais perto de abril vamos soltar pelas algumas coisas ali pra galera, né? Sim, né, pode acontecer, né, claro, a gente sempre pode dar uma palinha assim, mas é bem, assim, bem segredo. Agora não é mais, né? Então, e a próxima música que vem, que a gente faz, já é dessas que vão sair mais adiante? Não, a gente vai tocar uma ainda do primeiro CD, né, que a gente vem, a gente tá começando a aprender de novo as músicas do primeiro CD, né? Beleza, mudando com outra cara, mas sendo a mesma banda ainda, né, que isso é massa, né? Exatamente, é, exatamente. Beleza, então bora de santo, rapaziada. Ok, raiz da manhã. Bora. Bora. Os teus olhos vejo o céu e o mar Teu sorriso me faz suspirar Na tua imagem posso refletir Teu perfume me faz esfriar Teu perfume me faz esfriar Teu perfume me faz esfriar Mas os amanhã vão me desventar Teu perfume me faz esfriar O teu beijo eu quero me lembrar Tocar teu corpo sustentemente Versos como rosas e oferecer Te ver no santo íntimo em si Raios da manhã vão me despertar Tudo vai ficar numa boa Se você me der a sua mão e me levar Tudo vai ficar numa boa Se você me der a sua mão e me levar Me levar Aonde você for Eu quero estar junto Aonde você for Eu quero estar junto Aonde você for Eu quero estar junto Eu quero estar junto Tudo vai ficar numa boa Se você me der a sua mão e me levar Me levar Eu quero estar junto Eu quero estar junto E amanhã tem mais um evento promovido pelo Bill, coletivo live de canoas, bandas independentes locais. Apresentando a banda paulistana Em Porto Alegre